Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. A receita de hoje é com calabresa e carne moída. Antes de começar, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as nossas receitas. E vamos começar! Para esta receita você precisa de duas calabresas picadas. Acrescente um fio de óleo na sua panela, coloque a calabresa, meio quilo de carne moída, coloque a carne moída, duas cenouras picadas, e uma cebola picada. Acrescente uma colher de sopa de estágio de tomate e 100 ml de aço. Agora vamos acrescentar sal a gosto. Cuidado para não carregar de sal porque a calabresa já tem tempero. Colocar uma colher de sopa de pimenta calabresa, uma colher de sopa de chimichurri, 200 ml de vinho tinto. Agora vamos misturar bem e meio repolho picado em pedaços médios. Coloque o repolho, 6 batatas picadas e as batatas picadas. Tampe e deixe cozinhando por 20 minutos em fogo baixo. E essa é a nossa receita de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações para você ficar aqui dentro de todas as nossas receitas. Compartilhe com seus amigos e familiares e deixe um comentário. Tenha uma ótima semana e bom apetite!